Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma sugestão da querida Erika Paloma. Ela falou assim Oi mana, amei seus vídeos, ganhou uma inscrita. Obrigada Erika. Pode fazer um vídeo falando mais sobre você, tipo 50 fatos sobre você, idade, quanto tempo namora, quantos anos começou a namorar, noivar e etc. Beijos, beijo, beijo, beijo Muito obrigada pela dica, eu não tinha pensado nisso ainda, mas eu vou fazer uma adaptação. Eu não vou fazer os 50 fatos, que eu acho que vai ficar meio chato Vou fazer só 25 das coisinhas mais interessantes sobre mim. E é isso, muito obrigada e quem quiser saber 25 fatos sobre mim É só continuar assistindo o vídeo. Beijos E tô eu aqui, cheia de cor, com um caderninho de papel na mão, porque eu sou tia, eu sou ver Eu não anoto as coisas de celular não, anoto em caderninho mesmo, fia, com um ar que eu usei no meu noivado Com um batom roxo, com uma blusa de oncinha, porque eu falei, eu prometi que eu ia trazer mais cor pra esse YouTube de meu Deus E aqui estou Bom gente, primeira coisa, eu moro em Resende. Onde fica Resende? Interior, interior do Rio de Janeiro E é assim, é divisa com São Paulo, Minas e é Rio. Então assim, eu tenho um sotaque, sei lá Eu acho que eu tenho um sotaque misturado os dois. Às vezes eu falo mesmo, às vezes eu falo memo Às vezes eu falo, é memo? Às vezes eu misturo tudo. Aqui em Resende, tudo misturado Aqui pega um pouquinho de São Paulo, pega um pouquinho do Rio, pega um pouquinho de Minas Tudo ali no meio de tudo. Tudo E às vezes, e aqui o meu tio, né, a gente mora todo mundo no mesmo terreno Ele tem galinha, ele cria galinha Então provavelmente, ó, todos os vídeos meus têm algum galo, alguma galinha cantando em algum momento Então é por isso, tá bom? Número dois, meu nome é Valciele E caraca, minha mãe é muito criativa Porque eu tenho esse nome porque o meu pai se chama Valcir Só que tem um porém Eu não sou a primogênita da família A minha irmã, né, mais velha, se chama Valciene E como a minha mãe se chama Maria Todo mundo falou assim Ah, então se uma é Valciene, o pai é Valci A segunda vai ser Mariene, né? Ah, gente, será mesmo? Pra mim é tudo ruim Então Mariene, Valciele, pra mim é dar no mesmo Sei lá, eu acho que eu ia gostar de ser tia Mari Mas ser tia Val pra mim é bom também Número três, eu tenho 28 anos 28, mas assim, eu me sinto muito mais nova do que com 28 anos Dá muito medo de fazer 30 Dá muito medo porque, assim, a gente imagina que 30 anos vai ter tanta coisa E eu não sei se até os 30 eu vou ter essas coisas Mas Deus sabe de tudo, né? Mas assim, eu me sinto bem mais novinha do que com 28, tá? E depois me diz se eu tenho cara de 28 anos Depois você me responde A minha profissão, eu sou... Sou... É, número quatro, né? Eu sou professora de educação física, né? Me formei, me graduei E eu dou aula em escolas Eu sou tia Val Eu amo dar aula em escolas Eu acho que eu não seria mais feliz dando aula em academia Não seria mais feliz dando aula de Zumba Eu sou muito feliz, assim Eu acho muito bom Número cinco, antes de fazer educação física Eu fiz dois anos de direito Imagina esse ser humano aqui Advogada Advogada, eu não sei Aí no meio do caminho eu fiz uma escolha Entre financeiro Que eu nem sei se eu ganhar dinheiro como advogada E o bem-estar, a qualidade de vida, né? Então eu escolhi ser professora E eu não me arrependo Até hoje eu nunca me arrependi Cinco, seis Número seis Eu sou concursada Antes de terminar a faculdade eu fiz um concurso E eu passei em oitavo lugar Tá? Porque a gente pode ser bonita A gente pode ser gostosa A gente pode ser boa namorada E a gente pode ser inteligente ainda, tá bom? Passei em oitavo lugar no concurso E já entrei, assim Saí da faculdade praticamente já empregada Pro resto da vida Sete Já assumi meu cabelo natural Mas eu não gostei Sim, gente Eu já passei pela transição na época Que eu nem sabia que o nome disso era transição Já usei meu Black Power Vou tentar botar foto aqui se eu conseguir Se eu não conseguir também fazer o quê? E eu não gostei Ele embaraçava demais Eu não sabia lidar Ai, eu não gostei Não gostei Não gostei Mas a vida é muito longa Eu tenho muito cabelo pra usar Inclusive o meu Então vamos ver como que vai encaminhar a vida Número oito Eu sou noiva desde abril Do meu lindo, maravilhoso João Antônio Carvalho Tem vídeo aqui no canal Do noivado Eu vou colocar um vídeo ainda das fotos Do noivado com as fotos Que ficaram muito lindas, gente Ai, eu amei a minha face de noivado Quem puder fazer, faça E tem uma curiosidade sobre nós dois A gente não mora na mesma cidade Ele mora em Barra Mansa Eu moro em Resende É meia horinha Vinte minutos de uma cidade pra outra Mas, né, não é a mesma coisa, né Eu acho que se a gente morasse na mesma cidade Ia ser bem melhor Mas depois que casar resolve Nove Nós namoramos há dois anos e meio A gente se conheceu em março de 2014 Mas a gente podia ter se conhecido em 2009, tá? Eu e ele, a gente sabia da existência um do outro Desde 2009 A nossa cupida, Anívia, marcou o encontro Entre nós dois em 2009 E ele não foi Então eu podia já estar com ele, gente Há quase dez anos, tá? Gente, sem noção de isso Eu podia estar com ele há mais de seis anos Há oito anos E ele não foi Sei lá o que ele achou O que ele achou, me achou feio Eu não sei Número dez Eu moro com meu pai e com a minha mãe Sim, vinte e oito anos Moro com meu pai e minha mãe Não vejo problema nenhum nisso Só pretendo sair daqui casada Se eu não casar, eu continuo aqui cuidando deles Escolhi Onze Número doze Eu sou católica, graças a Deus Nada contra as outras religiões Não tem nada contra mim Eu acho que religião é bem pros outros Cada macaco toma conta do seu rabo Cada um toma conta da sua vida Eu sou católico Se você quer ser macumbeiro, seja Se você quer ser judeu, seja Se você quer ser muçulmano, seja Contando todo mundo se respeite Se ame, faça o bem Eu acho que Deus Ou Deus Eu acredito num Deus só, né? Eu acho que Deus Tem que estar na vida do outro E a religião é uma maneira tão boa De levar a vida Tem princípios tão lindos Mas eu sou católica, graças a Deus Número doze Eu tenho uma irmã mais velha Que eu já falei pra vocês Que é a Valciene Número treze Eu sempre sonhei em casar E ter filhos Esse é o meu sonho desde criança E o meu outro sonho também É sair numa escola de samba Do Rio de Janeiro Eu, se eu não encontrasse o João O dinheiro que eu estou guardando Pro casamento Que eu guardei pro Paixão do Meivado Eu ia comprar uma fantasia E ia sair de passista Eu ia comprar a minha performance Numa escola de samba Mas aí eu encontrei ele, né? Aí os dois sonhos Ah, na minha cabeça Os dois sonhos entram em conflito Mas quem sabe? Quatorze Eu gosto de todo tipo de música Menos eletrônico Pra mim, o Tute Tute Eu danço uma vez Na segunda eu já desisto Eu já acho muito parecido Não gosto do Tute Tute Quinze Não compro sapatos Não adianta, gente Eu comprei o sapato É esse sapato É esse que eu vou levar Por cinco anos Quebrou Eu boto no sapateiro E uso de novo Ah, que tirou o salto Eu levo pro sapateiro É aquele sapato Pro resto da minha vida Não adianta Porque eu uso muito tênis Então sapato pra mim é supérfluo Eu compro muito tênis Dezesseis Não bebo Eu acumo Nunca usei dorgas E eu não bebo refrigerante Não bebo Até suco desse Delvale Eu fico meio assim Mas eu até tomo Mas se tiver água É água Número Opa Eu repeti uma aqui Mas vamos lá Nem sei que número que eu tô mais Vamos dizer que é dezessete Ou dezoito Sei lá Vou dizer dezoito Sempre aqui sepaquita E a nova loira do Tchan Gente, eu tô em complexo muito grande De me achar morena Eu acho que eu sou loira E é por isso que eu pinto cabelo Mas o meu cabelo resseca Aí eu pintei com chá de camomila E clareou Agora já tá saindo Mas ele deu uma clareadinha nas boas Chá de camomila funciona E todo aplique Todo cabelo que eu coloco é loira Então pra mim Era normal Ela falou que eu queria ser a nova loira do Tchan Eu me via loira Eu ia ser a nova loira do Tchan Bom, não tem resistência à dor Por isso que eu não Cogito a hipótese fazer só tatuagem Aquela sobrancelha definitiva Pra mim é surreal Eu jamais faria aquilo Jamais Fazer qualquer cirurgia assim Eu também não faria Porque tô com anestesia por bobeira Ai, por causa de um nariz Por causa de uma sobrancelha Por causa de uma pelanquinha Tô fora Gente, eu choro muito feio Número 20 Eu choro muito feio Muito feio Eu choro muito feio Eu queria tanto ser anárritmo que fazer assim Mas eu não sou assim Número 21 Eu não sou impulsiva Eu penso muito antes de fazer as coisas Mas muito Eu penso, eu reflito, eu penso de novo Faço opinião Mas no final Mas no final eu vou fazer o que a minha cabeça mandar Mas eu penso pra caramba Número 22 22, eu acho Meu primeiro trabalho foi numa home house Era um bico, né? Era um trabalho Não era emprego, né? Eu ia lá umas duas vezes por semana Uma vez por semana Ficava lá Botava dinheiro Dava o troco Botava o tempo As pessoas Mole E eu ficava na internet Número 23 Eu sempre quero Aumentar o meu peso Mas eu não consigo Verdade A vida inteira eu estou aumentando o meu peso Até que eu Que eu consigo Que eu consegui, né? Eu pesava 50 quilos Aí eu fui na nutricionista Ela falou que eu quero 55 Hoje em dia eu tô com 61 Mas eu acho que eu tenho que chegar no 65 Mas eu acho que a idade vai me ajudar a chegar ao 65 Mas vamos ver Número 26 Que que eu tô? 24, né? Já fui Ah, eu já fui de movimento negro Já levantei a bandeira E assim, eu entendo muitas meninas Que são bem radicais Pra gente começar A começar a lutar por isso A gente tem que ser radical mesmo A gente não tem que aceitar ser chamada de neguinha A gente não tem que aceitar ser chamada de preto Mas eu já passei nessa Dessa fase Eu já sou na fase do Tolerar os ignorantes, sabe? Então assim, eu já aceito um apelidinho Porque eu já me resolvi Eu já me assumi Mas eu sei como é que é Eu já fui bem radical Hoje em dia eu não sou mais Mas aprendi bastante Li bastante Tendi bastante a história Acho super válido, tá? É... E eu acho que é 25, né, gente? Gente, 25 Eu tenho muita estria Muita estria na minha bunda Graças a Deus em foto Não aparece tanto Não sei porquê Eu também sou muito ruim de tecnologia Não tem muitas coisas, não Mas eu tenho muita estria Parece que pegaram a minha bunda E arranharam É mais ou menos assim Bom, gente É isso 25 fatos sobre mim Se ficou alguma dúvida Pergunta aqui Que aí depois eu respondo direitinho Pra vocês em algum outro vídeo Muito obrigada Vai ter sempre um galinho cantando meus vídeos Vai ter sempre bom Sempre vai ter um vídeo por aqui Um beijo Um beijo Se inscreve no canal Clique em curtir E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau